As imagens mostram os primeiros conceitos oficiais lançados sobre o bombardeiro desde que foi anunciado em 2016. O bombardeiro surge em três versões da mesma imagem, dentro de hangares nas bases aéreas de Weyman, que são as futuras bases planejadas para o bombardeiro B-21 e que hoje abrigam os B-2 Spirit e B-1. Em março de 2019, a Força Aérea dos Estados Unidos revelou que a primeira frota dos bombardeiros seria alojada na base aérea de El Suor, já que fornece espaço suficiente para receber missões simultâneas, com o menor custo e impacto operacional. Força Aérea Norte-Americana deve adquirir aproximadamente 100 aeronaves, com um valor estimado de 656 milhões em cada unidade. Esperamos que o primeiro B-21, seja entregue a partir de meados dos anos 2020, com entregas subsequentes, afirmou ex-secretária da Força Aérea dos Estados Unidos. De acordo com informações, o bombardeiro B-21, deve ser capaz de transportar o míssil de cruzeiro nuclear de longo alcance, que está sendo desenvolvido tanto pela Eiteon, como pela Lockei Martim. O que é que o altre scone e o contr frighteningум a ser capaz de construir a qualcosa